Eu tive duas ou três reuniões com o governador Narciso de Freitas, que é uma pessoa extremamente educada, civilizada, e a procuradora-geral, Inês Corrimbra, e o próprio secretário de segurança veio em uma das reuniões, e me parece que a instalação de câmeras é uma necessidade para a proteção do bom policial e para coibir as ações. Eu acho que o governador se comprometeu a adotar a política de câmeras, cumpriu a palavra, no sentido de que fez um edital para a compra de câmeras, 13 mil câmeras, se eu não estou enganado. Houve um novo questionamento, porque as câmeras não seriam de gravação ininterrupta, não se gravaria pelo tempo certo. Nesse meio de caminho saiu uma diretriz do Ministério da Justiça, tive com o governador novamente, e aí ele fez uma nova regulamentação, então temos o edital, tem uma regulamentação do uso das câmeras e o compromisso de seguir a diretriz editada pelo Ministério da Justiça. Portanto, a situação nesse momento está assim e nós agora temos no Supremo um órgão de monitoramento nos casos de que a gente chama de processos estruturais, que é um processo que não termina numa decisão e, portanto, nós vamos monitorar. E se estiver funcionando, muito bem. Em relação aos outros estados, porque fica parecendo que tem um foco muito presente no caso de São Paulo, porque não existe nem obrigatoriedade de que as polícias adotem as câmeras a nível nacional, certo? Mas, veja, o Supremo, como o Judiciário em geral, só atua quando é provocado. Então, chegou essa questão no Supremo. Tem câmera, estão tirando as câmeras, não tem que ter câmera. Tá certo.